E aí, vamos resolver esse exercício da Unesp sobre Império Romano? Vem comigo, depois da vinheta. Fala, seu louco, seu louco! O prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai de exercícios aí. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do prof. André do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário ao final do vídeo. Quero saber se você resolveu esse exercício certinho aí da Unesp. E vamos resolver então na sequência aí. Bom, começamos com esse mapa aqui, ó. Tá aí pra vocês onde tá em laranjinha. É claro, se você não for daltônico, de repente, nada contra o que é daltônico, mas tá aí o mapa do Império Romano na época de Augusto, 27 a.C., a 14 d.C., demonstra. Lembrando Augusto aqui, estão falando justamente de Otávio Augusto, né? O primeiro imperador, então, aí, romano. E tá mostrando, então, aí a extensão, né? Justamente do Império Romano, ou do território romano, nesse momento aí, né? Na transição antes pra depois de Cristo. Uma coisa também importante pra gente aí é de que esse território também remete pra nós aquela expressão Mare Nostrum. Vou até escrever aqui em cima pra você lembrar também. Lembre que a expressão Mare Nostrum quer dizer justamente o mar é nosso ou o nosso mar. Isso aí é uma expressão associada ao contexto do domínio romano, das margens do mar Mediterrâneo. Lembra essa expressão, então, que quer dizer o nosso mar ou o mar é nosso? No sentido, então, de que o mar Mediterrâneo virou tipo um laguinho para os romanos, né? De que o mar Mediterrâneo, então, passou a ser dominado pelos romanos a partir dessa conquista territorial que Roma desenvolveu durante a República, levando a conquistar todas as margens e ilhas do mar Mediterrâneo. Com isso, então, o mar é nosso, o nosso mar, né? Então, tá interessante pra gente, já nesse momento do Império Romano, bem consolidado esse domínio aí. Mas vamos ver que o mapa aí demonstra o quê? Na alternativa A, o mapa demonstra a dificuldade das tropas romanas de avançar sobre territórios da África. Bom, primeiro, dificuldade sobre avançar territórios da África. Se a gente voltar ali, a gente tem justamente no mapa territórios do norte da África. Pegar ali, né, por exemplo, Cartago aqui, se a gente associar com também, né, a vitória romana lá nas guerras púnicas. Alexandria, ali embaixo também, que é Egito. Então, é África também. Então, falar que eles tiveram, né, dificuldade de avançar sobre territórios da África não tá muito certo, não. E concentração dos domínios imperiais no continente europeu foi só no continente europeu? Não teve na África também? Não teve lá no continente também, se poderia falar, asiático, se a gente for considerar ali a região, né, de Constantinopla, pra nós, aí, o território mais de Palestina também? Então, acho que falar que ficou restrito aí, né, concentrou o domínio só no continente europeu, isso aí tá errado. Portanto, a alternativa A já é A, de A mais errada alternativa que a gente já se deparou nesse momento, nesse exercício. Portanto, a alternativa A, exercício errado. Vamos pra alternativa B, ver se o mapa demonstra aí. A resistência do Egito e de Cartago, aí vai lá, resistência de Egito e de Cartago, que conseguiram impedir o avanço romano, eles conseguiram impedir, então, o avanço romano sobre seus territórios? Pô, não é o que o mapa tá falando, né? Tudo bem que o mapa, talvez, careceu de uma legenda, mas a ideia de que onde tá a laranja é o Império Romano, né? Se a gente for considerar, então, de novo, lá, Cartago, olha, Cartago aqui, dentro do Império Romano, e também Egito aqui com Alexandria, né? Então, essa alternativa B tá afirmando uma coisa muito errada. Portanto, ela está B de belamente errada, essa alternativa aí, hein? Mas vamos pra alternativa C aí. O mapa demonstra a conformação do maior Império da Antiguidade? É aquela coisa, há muitas controvérsias em relação ao seu Império, ele é maior, no sentido de duração de anos, de quantidade de anos que ele existiu, ou de quantidade de territórios, né? Então, assim, tem o Império do Alexandre o Grande, que foi vasto, mas foi efêmero, foi de pouca duração. O Império aí, persa, também, a gente pode falar, então, não é muito bom falar, afirmar que foi o maior Império da Antiguidade. Da Antiguidade clássica, poderia até ser da Antiguidade Ocidental, mas... E a imposição do poder romano sobre os chineses e, cadê aqui, chineses e indianos. Se você voltar lá no mapa de novo, né? E mesmo assim, o Império Romano chegou a dominar Índia? Chegou a dominar China? Pelo que o mapa tá colocando aqui? Não, né? Chegou lá na Palestina e tal. Então, essa alternativa C está de... Caramba! Tá errada essa aí. Bom, vamos pra alternativa D, então, na sequência. A iminência de conflitos religiosos resultantes da tensão provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos. Então, de que o mapa tá falando, tá mostrando ali conflitos religiosos, resultantes da tensão provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos. Conquista de Jerusalém pelos cristãos? Na verdade, se for ver, quem conquistou Jerusalém aí foram os romanos, que não eram cristãos, né? Ainda mais é se falar, ah, mas eles são depois. Mas nessa época que o mapa tá apresentando aqui do Otávio Augusto, na verdade, nem cristianismo como o movimento tinha. Até se pode falar que Jesus era um adolescente ainda, né? Se for considerar ali os 14 depois de Cristo, né? Então, e falar também de conquista de Jerusalém pelos cristãos, isso não acontece nem nas cruzadas, né? Portanto, a alternativa D está duplamente errada. E vamos pra alternativa E, se deve estar pensando que é a alternativa E, então, pode ser, né? Porque o mapa demonstra a importância do mar Mediterrâneo para a expansão imperial? Interessante essa aí, não tá? Tá mostrando a importância do mar Mediterrâneo, se a gente for considerar justamente, né? O quanto o mar Mediterrâneo, então, é importante como o nosso mar dos romanos e tal? Sim, né? E também para a circulação entre as áreas de hegemonia, de domínio romano? Pô, sim, né? Se você for considerar que pra você, de repente, ir lá de Roma pra Cartago, que é domínio romano, você vai atravessar o mar Mediterrâneo e que a navegação, é claro, é facilitada pelo mar Mediterrâneo. Eu acho que, né, alternativa E, já diria o nosso amigo, o cowboy, o garoto vaca, hum, muito interessante essa alternativa E, até porque é ela mesmo, é a alternativa E de essa mesmo acerta aí, é isso aí, hein? Mas é isso aí, espero que você tenha acertado essa questão junto comigo, alternativa E, então, falando da importância do mar Mediterrâneo para o Império Romano. E se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, então se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do próprio André Estou em Casa. E além também, é claro, de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? É isso aí, até a próxima resolução de exercícios com o próprio André do Estou em Casa. Até mais, valeu!